E ele vai ter um picotinho! Isso, Magali! E a mão dele vai ser de arco-íris! Olha, coloca um picote na mão dele também! E a outra mão vai ser de dinossauro! Então tem que ter um botão de rugigo, Milena! Gente, tem que ficar legal igual a esse aqui, olha! Vai ficar melhor! O nosso tem botões, olha, olha! Nesse, ele faz... Aqui solta laser, com esse ele dança e... Peraí, ele atira laser? Então ele é um super-herói! Eu vou pintar a roupa! Quero ajudar! Pera, ele vai ter três picotes! Eu tava confuso, mas agora entendi tudo! Cada um tá fazendo uma partezinha de um robôzão de papelão! Que legal! Mas peraí, não tá faltando alguém?